O que eu acordei? O que eu acordei? Bebe melhor, eu vou descer para esquecer minhas angústias, bebe melhor, eu vou beber cujo pé era alegria, Meu Deus, bebe melhor, eu vou mais, bebe melhor, eu vou mais, bebe melhor, eu vou mais, bebe melhor, 4, 9, Campari, Silveira e Vodka Opa, rebatei Bebe, negão Campar, acabar, o meu coração, o seu fredor Bebe, negão Ovo bebê faz quem ser dos problemas Bebe, negão Ovo bebê faz quem ser me arrancou de ar Como eu Bebe, negão Ovo bebê faz quem ser me arrancou de ar Como vai Bebe, negão Entendeu o Serasa Que eu é que pensei no bem Bebe, negão Ovo bebê Bebe, negão Esse é fone, vai com garante do meu rosto Pode parar em cima dele Quando tem dois pés, com dois pés Vá no Serasa Vá pra manchete, meu Legão Pegue manhã, pode ser dum, mãe Só um sorrisão pra revatê Dá pra estar de reservado Só um sorrisão pra revatê Tá aí o jeito pra ver o outro Ô, colegão Cuidado com os ar НА e, meu Legão Comissão pra meu amor Ovo bebê vai esquecer Muitos problemas Bebe negrão Ovo bebê vai esquecer Minha dívida Ovo Deus Bebe negrão Ovo bebê vai esquecer Deus consegue show Ovo Pai Bebe negrão A crise monetária Internacional Como Deus Bebe negrão E pra concluir a batida da laje Ovo Deus Bebe negrão Esquecer o marmanjo que querem Azarar minha mulher O pico azul, rapaz Bebe negrão Pra que minha vizinha Me tenha respeito, meu Deus Ovo bebê Bebe negrão Bebe negrão Ovo Pai